A Festa Começou DJ Mete a Tocar A Festa Começou Ninguém pode parar A Festa Começou DJ Mete a Tocar A Festa Começou Ninguém pode parar Vou te ensinar como se dança esta canção É fácil entender, basta ter atenção O DJ já chegou e vai para tocar Isto novo beat que te vai para dançar Um passo para a frente, um passo para trás É fácil de aprender, é fácil de gostar Um passo para a direita, um passo para a esquerda Abaixo um pouquinho e eu solto para lá A Festa Começou DJ Mete a Tocar A Festa Começou Ninguém pode parar A Festa Começou DJ Mete a Tocar A Festa Começou Ninguém pode parar Eu te ensino como se dança esta canção É fácil de entender, basta ter atenção O DJ já chegou e vai para tocar Este novo beat que tem agora dançar Um passo para a frente, um passo para trás É fácil de aprender, é fácil de gostar Um passo para a direita, um passo para a esquerda Abaixo um pouquinho e eu solto para lá A festa começou DJ mete-te cá A festa começou Ninguém pode parar A festa começou DJ mete-te cá A festa começou Ninguém pode parar A festa começou A festa começou A festa começou Ninguém pode parar A festa começou A festa começou DJ mete-te cá A festa começou Ninguém pode parar A festa começou DJ, mete-te cá A festa começou Ninguém pode parar